Música É no ritmo da comadre sebastiana que nós vamos trabalhar nossas vogais, olha que legal, como pronunciar as vogais, uma que elas se apresentam na palavra, nas palavras e dá uma informação muito legal. As crianças quando elas começam a falar, as primeiras letrinhas que saem da boca são as vogais, exatamente, então o som das vogais é conhecido desde os bebês, eles já falam as vogais, então você aí já está pronunciando legal as vogais, vamos lá, A, E, I, O, U E as vogais a gente pode ter uma sequência lógica para a leitura, mas nas palavras elas já se misturam, né? E hoje nós vamos tentar descobrir, vamos pegar uma espécie de adedônia, animais, conversando com a letra inicial. Eu vou dizer A vogal e você vai lembrar de um animal que começa com o som do A. Eu vou dar só uma dica, um animal que começa com o som do A. Um, arara, isso, A, olha o som, a boca abriu bastante, arara. E só para vocês terem uma noção, olha o som, quantas vezes eu escuto o som da vogal A na palavra arara. Arara, arara, arara. Opa, eu ouvi o som do A três vezes, mas vamos continuar aqui com a nossa adedônia. Já dei uma dica de um animal com a vogal A. A vogal A, opa, arara. Depois a gente vai copiar o nome desses animais e ver as vogalzinhas que estão, o nome deles. Com a vogal A. Esse animal começa com a vogal A. O som da vogal A está lá, bem no início, quando a gente pronuncia. Ele é um paquiderme. Ele é enorme. Ele pode ser africano ou indiano, esse animal. E ele tem uma tromba muito grande, onde ele bebe água, pega água para poder colocar na boca e beber. E ele se irrita, quando ele está irritado, ele usa suas grandes orelhas para mostrar a sua irritação, porque ele não está gostando. Que animal é esse, criança? Começa com o som do E. Isso, vamos ver que animal é? Acho que vocês acertaram. Isso mesmo. Opa! É, elefante. Olha que legal. O elefante, ele tem a primeira letra, a inicial E. Vamos agora para a vogal I. Vamos ver qual é o animalzinho que começa com a vogal I. O som do I. Vocês observam que a minha boca não abriu muito. I. Mas vem de dentro o som do I. I. Vamos lá? Qual é o animalzinho que começa com a letra, a vogal I. Esse animalzinho, gente, ele camufla-se, ele se camufla. Ele tem um rabo grande, ele é como se fosse um lagarto. Tem um nome muito interessante e começa com a vogal I. Vamos descobrir quem é ele. Opa! A iguana. Olha que legal. Iguana. Começa com a vogal I. E agora, essa vogalzinha aqui, redondinha, que a minha boca já vai pronunciar, ela é meio fechada. O. A vogal O. Vamos lembrar de um animal que começa com a vogal O. Ele tem um pelo bem macio Esse animal tem um pelo bem macio E ele tem quatro patas É um mamífero Ele lembra um carneiro Mas tem um nomezinho Da mesma família, porém Começa com a vogal Vamos ver aqui quem é Atenção, atenção Opa! É a ovelha Olha o som Ovelha Vamos repetir Ovelha Começa com o som do O A vogal O Então a primeira letra da palavrinha ovelha É O Agora nós temos aqui O U Vogal U Observa que a minha boca Fala bem fechada U U O animalzinho que está aqui Ele é um personagem do filme Mogli E o nome desse animalzinho é o Balu Ele gosta de mel Ele é grande Tem as suas unhas bem afiadas E adora também comer peixes Ele é bem grandão Então começa com a vogal U O som do U Que animal é esse, criança? Ele tem muito nos Estados Unidos Principalmente na parte norte dos Estados Unidos Chegando no Canadá Nós não temos esse animal aqui no Brasil Ou então pode se ver no Zoológico Até porque ele gosta de frio Existe ele Ele mora no Endisfério Norte E gosta de frio Ele tem na cor cinza, preto e branco Vamos ver que animal é esse? Opa Começa com o som do U Com a vogal Isso É o urso Então Conseguimos aqui Animazinhos Que começam Com a inicial das vogais Cada vogal Aqui Tem Foi premiada com o animalzinho Agora nós vamos fazer A escrita De cada Nome deles E agora Já que nós vimos Que as vogais Fazem parte da inicial O nome de cada Um desse animalzinho Desses animais Vamos agora escrever O nome deles Olha que legal Vamos começar pelo urso Qual é a primeira letra? Isso Urso Olha só R S O Urso Quantas letras tem? Uma Duas Três Quatro letras Tem A palavra Urso A primeira letra É a vogal U E a última letra É a vogal O Próxima A vogal Com a vogal O Nós temos aqui A O Ovelha Ovelha Primeira letra O E a última letra A A Temos aqui Quantas vogais Vamos ver Tem a vogal O Tem a vogal É E a vogal A Aparecem três Vogais Mas vamos contar Mas vamos contar as letras Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Aparecem seis letrinhas Letrinhas A Vamos contar quantas letras Tem na palavra Iguana Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Igual A quantidade De letras Da palavra Ovelha Então tem seis letrinhas E aqui O nosso elefante Começa com a vogal É 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 Gente que legal É É A vogal É É a primeira letra E a última letra Também é igual A primeira É a vogal É E tem mais uma Vogal É Contando quantas vezes a vogal É aparece Uma Duas Três vezes a vogal É aparece na palavra Elefante E uma vez a vogal A Primeira letra É A última letra É Quantas letras tem a palavra Elefante Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito letrinhas Vou colocar aqui no quadradinho Oito letrinhas Aparece na Na palavra Elefante Agora nós vamos para A Arara Começa com a Olha só Quantas vezes o som Do A Aparece na palavra Arara Muito parecido aqui Vamos lá A Ra Olha só Primeira letra A Última letra A E aparece mais uma vez A vogal A Três vezes a vogal A Aparece na palavra Arara Então vamos lá Quantas letras nós temos aqui Tem a palavra Tem a palavra Arara Uma Duas Três Quatro Cinco Letrinhas Na palavra Arara E a vogal A Aparece três vezes Arara Elefante I I Guana O Velha Urso E vocês podem Continuar trabalhando Com a mamãe Papai Uma dedônia Sem precisar Escrever Mas lembrando Do som E a gente Pai A mãe Ou a pessoa Que estiver trabalhando Com a criança Estimula ele A trabalhar A dedônia Mesmo Só perguntando Animalzinho Que começa Com A Vamos lembrar O som Do A A Arara Outro animal Começa Com A Hum Aí vai lembrar Um objeto E aí vai A brincadeira Vai fluindo Ela vai subindo De nível De acordo Com O tempo Da criança E ele vai chegar No nível De brincar Com a dedônia Que é muito legal A pasta Da oralidade Para a escrita Pode ser desenhado Também Então Vamos estimular As crianças A ter outra maneira De jogar A ter outras maneiras De brincar Resgatar Algumas brincadeiras Que são muito educativas E espero que vocês Tenham gostado Da nossa revisão Com isso também Já deixar Bem claro Para vocês Que também Teremos Interpretação De texto Do nosso livro Que já está sendo Trabalhado em sala E as atividades A gente manda No caderno Então E manda o livro Para casa Até a próxima Revisão E tchau Tchau